Vem São Caetano, trabalha a bola pela direita, desce o azulão, Danilo Bueno tá solto, o Giancarlo recebe a bola no meio, se enrola um pouco, mas ainda deu certo, o Giancarlo invadiu a grande área, vai pintar com o Senac da... Deu! Gol! São Caetano! Gol! Giovani, Giovani, Giovani é o nome de emoção do Anacleto Campanella, numa jogada trabalhada por ele e por Giancarlo, Wilson falhou, espirrou o taco, o Giancarlo pegou a bola, tocou na grande área, livre de marcação, o Giovani de pé esquerdo, toca no canto direito, alto, sem chance de defesa para Fernando Pras, Na marca de 22 minutos, primeiro tempo de jogo, aberto, placar no Anacleto Campanella, Giovani, camisa 11, ele é o nome de emoção, agora, São Caetano 1, Palmeiras 0, Bernardo Ramos... Ah, mas o Wilson entregou o ouro, né, era um contra-ataque do São Caetano ali pela cabeça de área do lado direito do ataque do São Caetano, o Henrique foi bem, desarmou o jogador Giancarlo, no entanto, o Wilson foi despachar a bola, acabou furando, resultou em novo contra-ataque para o São Caetano, E aí, o Giovani ficou sem goleiro, na frente do Fernando Pras, que desta vez não pôde fazer nada, 1x0 São Caetano. Vem o Palmeiras, Leandro tenta aproveitar a falha da zaga, não consegue, tira dali Fred para o time do azulão, o rebote ainda é verde, vem Allan Kardec, escapa do segundo, passou pelo terceiro, vai pintar o golaço, será que dá? Deu! GOOOOO! GOOOOOOL! GOOOOOOO! O Palmeiras! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ALO CARDEC, ALO CARDEC! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Allan Kardec, ele é o nome de emoção, Nanacleto Campanella Ele pegou a bola na intermediária, passou por um, passou por dois, passou por três Na entrada da grande área, ele tocou na saída do goleiro Rafael Santos Empatou o jogo, na marca de 10 minutos, segundo tempo de partida Nanacleto Campanella Allan Kardec camisa 14, é o quarto gol dele pelo Bertão em 5 jogos É artilheiro, aparece nos momentos importantes, pode não pegar na bola durante todo o jogo Mas se pinta a oportunidade, ele coloca lá dentro Agora, Palmeiras 1, São Caetano, também 1, vem mais Palmeiras, pode pintar o segundo gol Pede no outro lado, opa, falta pela meia direita, Palmeiras aperta o azulão Vai pra cima agora, Bernardo Ramos Esse não é, ninguém encosta, tem que ser na raça Sim, mais do que na raça, foi na base do talento Allan Kardec pegou a bola na linha, no meio de campo Digou três jogadores e finalizou com o estelo a destreza na saída do goleiro Rafael Santos Impressionante a marca de Allan Kardec Quatro jogos em três partidas, o Palmeiras empata e assim reassume a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro É isso aí, escanteio pro Verdão, o Palmeiras aperta O Palmeiras pressiona, o Palmeiras busca o gol Dá virada no Anacleto, o Campanella já tá 1x1 São Caetano fez 1x0 com o Giovane Allan Kardec fez um golaço agora há pouco Escanteio batido na grande área E a confusão é riquezada que dá Deu Gol Palmeiras Henrique, Henrique, Henrique O capitão palmeirense, ele é o nome de emoção Na Anacleto, o Campanella Escanteio batido por Wesley pela direita Confusão na grande área O zagueiro Fred não pegou Allan Kardec também não Mas Henrique, atrás do tumulto Só esperava como se fosse um centroavante E ele ficou à vontade Sem marcação Pra escolher o canto e de pé esquerdo Tocar no canto esquerdo do goleiro Rafael Santos Na marca de 14 minutos, o segundo tempo de partida Henrique, o xerifão palmeirense vira o jogo pro Verdão Agora, Palmeiras 2 São Caetano 1 Bernardo Camus acrescente, Bernardo Mais do que o xerifão, o zagueiro artilheiro do Palmeiras Que por ironia dos destinos faz um gol Justamente contra o time que no Campeonato Paulista Havia desperdiçado uma cobrança de pênalti do jogo Exatamente, bem lembrado Terminou empatado por um a um Henrique se redime e faz dois a um É a virada do Palmeiras 15 minutos, Palmeiras 2 São Caetano 1, Alex Miller E pelo volume de jogo no segundo tempo Uma virada justa